O decreto publicado na semana passada pela administração municipal fez com que o comércio beltronense amanhecesse assim nesta segunda-feira. Muitas lojas fechadas, mas algumas, a exemplo de materiais de construção funcionando normalmente. O decreto ordena que apenas serviços essenciais trabalhem até o próximo dia 8 como medida de prevenção à Covid-19. A decisão do poder público não foi vista com bons olhos pelos comerciantes, que se reuniram na manhã da segunda-feira em frente à Câmara dos Dirigentes Logistas. A gente está acatando as dores, os anseios dos empresários, que por conta dessa pandemia vão manter fechado nesta semana. E os questionamentos, assim, a gente está respondendo. A CDL, desde o primeiro momento, se propôs e esteve em contato com a administração municipal para ver se haveria um entendimento maior porque certos segmentos também abrem, outros não abrem. E fica difícil assim. De acordo com os manifestantes, a economia municipal sofrerá fortes impactos com o fechamento. Essa semana de pagamento de funcionários, semana onde você paga um monte de coisas e não está tendo entrada nenhuma. A gente está preocupado, sim, com a pandemia. É um estado muito grave. Está entrando em colapso, sim, a saúde. A gente tem essa preocupação, mas a gente tem que pensar como um todo, não parcial. Por que o decreto, depois de um ano, veio novamente para fechar comércio? A gente teve tempo suficiente para se prepararem também, para cuidar melhor das pessoas, para ter essa saúde em dia no sentido de leitos, no sentido de UTIs. É tudo feito a toque de caixa. Apurou, eu faço. Mas se previnam também. A proposta dos empresários seria um rodízio na abertura do comércio. A gente até sugeriu rodízio, fazer alguma coisa, a empresa trabalhar por tempo mais curto. A gente não sabe como funcionar de uma forma diferente. A gente quer trabalhar, mas se for para ser rodízio, abrir uma vez, duas vezes, três vezes na semana, abrir período mais curto ou abrir período mais longo para não ter aglomeração, a gente quer trabalhar. A única reivindicação nossa é isso. Por que o comércio tem aglomeração e as demais empresas não têm?